Caixa essa. Às vezes uma caixa dessa tem um dedo aí, pô. Aí tem uma mão aí. Tem uma fichinha. Nessa caixa aí tá escrito assim, Sam, a minha mulher não precisa voltar. Aí você me arrebenta. Aí eu morro. Se a minha mulher fazer isso, eu morro, cara, que eu amo tanto minha esposa. Mas você acha que ia ter um negócio desse? Não, nem ela faria. Às vezes eu não sabia o que eu ia fazer aqui, às vezes ela mandou o recado pra você, ó. Ou às vezes pode ter um... Isso eu não posso mentir. Às vezes pode ser uma coisa boa pra mim. Isso eu não posso mentir, que alguém mandou um recado por mim. É fato e você vai ver. Tudo bem. Falei com a pessoa ontem. Pergunta pro seu irmão se não foi verdade. Eu não sei. Eu não falei com uma pessoa ontem. Viu? Por telefone, no telefone dele. Ah, no telefone do meu irmão? É. Tá vendo? Família, vocês não acreditam em família, porque família fica escondendo as coisas da gente. Não escondeu, porque não tinha nada a ver com você, era comigo. Ah, tá, com você. Ah, minha mãe adora você. Não sei quem é. Agora, se isso acontecesse, essa é a primeira vez na televisão brasileira. A pessoa pede a separação. Mas eu acho que você podia... Não, tô louco. Não é legal fazer um quadro disso aí? Imagina, que é uma encrenca. Não, mas um quadro, sei lá. É assim, não é quero casar, quer casar comigo. Quer separar dele? Porque todo mundo quer casar, porque é legal, mas agora pode avisar que eu tô separando. Ah, mas já fez sua cara de tonto, que qualquer um ia ficar? Ah, mas se desse os 10 pontos de audiência, eu não ia ficar. Ah, não, eu prefiro que... Eu não falei, eu não falei, eu tô brincando. Eu tô brincando. Eu acho que eu ia chorar tanto, eu não consigo essas coisas. Eu já tô no terceiro casamento, nem lembro das minhas duas ex-mulhas. Ah, lembra, olha que você vai pagar tudo. Não, eu lembro que eu já separo as coisas, já foi tudo. Gente, já volto. Já volto. Vocês já falam isso, já vai embaixo, né? Olha, essa caixa aqui vai ser uma oportunidade pra gente conhecer você de um outro jeito. Ah, tá? Tá bom. E você poder dizer isso aqui como funciona. Ô, louco. Ele não sabe o que tem nessa caixa, mas eu te adianto que essa caixa mexer com ele. Porque ele parece que é meio bruxo, né? E ele falou, é, pode ter algumas pessoas mandando alguma coisa e tem. Parado pra abrir? Olha. Ele foi o primeiro apresentador que eu abri a caixa e não esticou o olho pra ver o que era. Não, não. É porque eu tenho que pensar, né? Fazer o seguinte. Vamos fazer mais um cafezinho pro neto, nós vamos pro intervalo e na volta eu vou abrir a caixa e nós vamos ver o que é. Quer cafezinho com açúcar? E a filha não tá grávida não, né? Não, tá louco. Por isso você vai saber disso. Eu não. Olha, babados. Fofocas que nós não vamos contar pra você. E a sua mãe tá redondamente enganada, que você tá com as costas bonitas. Não, mas não foi agora. Foi faz uns 12 anos isso. Aí eu tomei vergonha na cara. É só pra mudar de assunto. Mas eu gosto de mudar de assunto. Ai, moleque, parece muito. Vamos abrir a caixa? Vamos lá. O verdadeiro craque neto. A gente fez uma matéria. É mesmo? Vamos ver? Olha lá, rodou. José Ferreira Neto, o nosso neto, é um cara irreverente e sem papas na língua mesmo. Vocês estão de sacanagem? Você é um cara espetacular. Um companheiro comum, um compadre dos melhores. E um cara sempre preocupado com todos ao seu redor. Então, quero deixar um grande beijo a você e dizer que você tá aí porque você quer. Esse lugar é aqui, ó. Show de bola, Netão. Kátia, ele não é de abrir mão das convicções e nem dos amigos. O neto, pra quem não sabe, ajuda muita gente, ajuda ex-jogadores, ajuda os familiares dele. O próprio programa, né? Os donos da bola, os ex-atletas que participam, é um dos poucos programas que faz isso. Sempre ajuda demais esses ex-atletas que vão pra lá. Além de já ter empregado muita gente também. Do pai, do filho, do Espírito Santo também. O espírito de liderança no tempo dos gramados está presente também na vida. Entre tribles e algumas faltas, o Neto já marcou muito gol dentro e fora de campo. Você jogou muito, você fez gol de bicicleta pelo Guarani. Um gol pra comemorar por muitos e muitos anos seguidos. Você carregou o time do Corinthians em 90. E hoje, fico muito orgulhoso de participar dessa bancada que você tem aí dos donos da bola. Você já fez coisas incríveis. Você já mostrou o bumbum das redes sociais. É Corinthians! Chupa! Você já quebrou televisão. Ninguém vai mais que assistir televisão lá em casa. Meu filho, minha mulher, ninguém. Já tá bom. Olha o seu braço também. Você já motivou o grupo do Corinthians, né? Que ia perder pro Paulino. Será que vai dar? Não vai dar! E acabou dando. E o Corinthians, por incrível que pareça, pela sua ajuda, eu tenho certeza, acabou conquistando o campeonato brasileiro do ano passado. O xodó da Fiel tem até uma torcida aqui e outra ali que viram nariz. Mas, no campeonato mais importante da vida, ele tem título definido. É campeão, craque e o eterno xodó da família. O que eu achei? Olha que lindo que eu achei, ó. Oi, neném. Você tá mandando aí, rapá? E que ele seja muito feliz. Que ele é um bom pai. Ele é um bom marido. Ele é um bom filho. É o que eu desejo pra ele, é muita sorte, muita saúde e que Deus proteja ele. E vai, Curitia! Obrigado. Acho que Deus me deu tanta coisa. Que eu acho que ele nem merecia falar a verdade. Se não merecesse, não tinha. Então, meus filhos estão todos com saúde. Mas você sabe que a vida retribui aquilo que a gente faz pros outros. E a gente sabe de muitas histórias suas, e ali eles disseram muito bem, do quanto que você sempre que pode ajuda mais do que aquilo que as pessoas imaginam. Eu acho que quando a gente vê que a vida da gente tá indo por um caminho ruim, dá pra gente parar e refletir. Será que eu tô fazendo com os outros aquilo que um dia fizeram comigo ou não? Porque todo mundo teve muita ajuda pra chegar onde chegou. E você tem gratidão. E isso não tem coisa melhor do mundo. É. Eu vi minha mãe ali. A brava do donacido. Meu pai também, que foi muito importante pra mim, e é importante, né? Mas eu vi meu filho ali. Eu tenho um filho de 11 meses só, né? Eu chamo Júlio. Ele é tão bonitinho, cara. Às vezes eu falo que Deus foi tão generoso comigo que eu não posso deixar de ser generoso com as pessoas. E você não vai deixar nunca, viu? Não, não vou deixar. E dá um abraço. Ai, que bom. Porque eu tenho o maior orgulho de ter te conhecido, de ter você aqui como amigo, um parceiro que você é. Que você continue só sendo o que você já é, que já tá fantástico, viu? Obrigado, fiquei muito feliz, viu? Agora, ó, deixa eu tirar o batom pra você não apanhar quando chegar em casa. Vai, não. E, ó, durante a Copa, então nos dá bola. Não, a gente faz o jogo aberto com a Renata Fan, aí os donos da bola também, a gente vai mostrar matérias e tudo mais, continua firme e forte, e vamos tentar entregar pra você com mais audiência, pra que você consiga mais sucesso ainda, e que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado pela homenagem, e fiquei muito feliz mesmo. É de coração. Nem sabia que era tudo isso. Mas claro que não é pra saber, porque senão não é surpresa. Foi muito legal, fiquei muito feliz. E você é especial, você merece muitas homenagens, e a gente gosta de fazer homenagens às pessoas, enquanto elas estão perto da gente, e não longe. Agora, quando tiver o stand-up, me avisa que eu vou lá. Porque esse é outro momento pra gente conhecer Neto de outra forma. Nossa, isso é difícil. Você vai estar no Canal Livre desse domingo. Eu faço agora com o Datera, né? Também. Depois do jogo, eu e o Ronaldo, e depois aí eu faço também o Baita Amigos do Bando Esporte, e depois eu faço o Canal Livre, né? Que é legal, né? A gente poder fazer o jornalismo, né? Porque a Bande é o canal também, não só de futebol, mas primeiro do jornalismo. E eu poder participar do Canal Livre, onde sentou o Jô Mirbete, né? O Mitre, né? Eles são fantásticos. Mas por isso que... Mas por isso que você tá lá. É, por isso talvez seja isso mesmo. Obrigada. Eu vi que você seja cada dia mais feliz ainda, viu? Um beijão. Obrigada. Dá um beijo na sua mãe por mim, foi com ela que eu falei ontem. Ai, que bom. Beijo, obrigada, Neto. Ela é louca igual eu. Gente, como é bom, né? Quando a gente tem pessoas assim perto da gente. Cara...